Muito boa noite amigos de Afogados da Engazeira e região que nos assiste neste momento aqui na TV Afogados em Foco. O nosso noticioso de Afogados da Engazeira com algumas informações começa agora. Eu queria logo agilizar aqui a informação de que Afogados da Engazeira está passando por um problema bem interessante. Algumas pessoas que visitam a pracinha conhecida como a prainha estão enfrentando dificuldades para fazer exercícios físicos. E por quê? Porque o equipamento da praça está quebrado. Alguns equipamentos necessários estão quebrados. E a gente fez uma reportagem bem legal para colocar para vocês agora. Escute aí como é que ficou a situação. Escuta só. Amigos e amigas de Afogados da Engazeira, nós estamos aqui na pracinha, a gente conhece como a prainha em Afogados da Engazeira. Uma praça muito linda. Aqui desse lado a gente pode ver o anel viário. Aqui a gente passa por esse lado ali, dá a volta lá por cima e termina retornando pelo outro lado ali e vem aqui para usar os aparelhos de ginástica da pracinha. Agora, alguns problemas têm se apresentado por aqui. Esta semana aconteceu, por exemplo, de uma... São duas argolas dessa aí para fazer movimentos na mão. Mas como vocês verem aí, ó, uma escapou daqui porque não tem manutenção e quase que atinge a perna da velhinha que estava aqui. A bichinha ficou tentando ajeitar, né? Tem outros problemas, por exemplo, aqui tem uma cabecinha igual a essa aqui de baixo, ó, tá vendo? E essa cabecinha ali em cima é para movimentar os dois braços e fazer exercícios. Só dispomos ultimamente dessa cadeira aqui, no caso vindo da pista do anel viário, na lateral direita. Agora, a placa de orientação, que é essa aqui, ó como está a situação. Aí se o camarada quiser saber que tipo de exercício faz, não presta porque está tudo rasgado. Provavelmente vandalismo. Essa outra, do outro lado, já rasgaram toda a lona com as orientações. E é essa situação que a gente vê. Eu vou levar vocês aqui para mais perto um pouquinho, para vocês verem essa situação, ó. Esse aqui está intacto, por enquanto. Esse aqui também, essa bolinha que está embaixo ali, ó. A de cima também já foi para o beleléu. Quer dizer, esse aparelho aqui, por não ter essa bolinha ali, fica inutilizado, né? Porque o movimento é feito com os dois braços. E olha essa parte aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Está desgastado. Ó, falta a bolinha. Está ruim. Agora, o problema mais grave mesmo é esse aqui, gente. A cadeira da outra lateral da praça, a cadeira que faz exercício para as pernas, se encontra nessa situação. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho, para vocês verem como é que está a situação. Ó, dá uma olhada. Quebrou a parte de trás, o apoio. E aí, não dá para utilizá-la para fazer os exercícios de perna. O pessoal já vem dar caminhada, passa por aqui para fazer esse exercício. A praça é bem cuidada, bem zelada, nas plantas, né? São maravilhosas. Mas, em compensação, nós temos esses problemas nos equipamentos aqui. E olha que é a praça de exercício mais visitada de afogados da Engazeira. Precisa de manutenção? A gente quer saber da prefeitura se não daria para fazer isso em tempo hábil. De repente, pensar em colocar novos equipamentos por aqui, né? Porque o pessoal tem questionado bastante. Para você que está acompanhando agora o nosso canal aqui, TV Afogados em Foco, eu estou com outra matéria bem interessante aqui. Queria passar para vocês agora aqui, viu? A matéria é a seguinte. É que está tendo um golpe bem interessante. Você costuma pegar seu celular e emprestar a pessoas que, de repente, te abordam no meio da rua? Pois não faça isso não, viu? Escuta só o que andou acontecendo nessa situação aqui, ó. Escuta aí. Moço, moço, meu celular está sem bateria. Você poderia emprestar o seu celular para eu fazer uma ligação, por favor? Acho melhor não. Pode olhar meu celular, ele está sem bateria. Fica com meu celular como garantia. Eu não vou pegar o seu. Tá bom. Ninguém atende. Oi, meu celular ficou sem bateria. Eu peguei o celular emprestado para falar com você. Me espera no mesmo lugar de sempre, tá bom? Muito obrigada, moço. Muito obrigada mesmo. De nada. Senhor, qual o número do seu telefone? 1.945. Mas como que o meu telefone pode estar com ela? Isso se chama encaminhamento de chamadas. Os golpistas estão utilizando esse método ultimamente. Eles usam o telefone da vítima para autorizar o encaminhamento de chamadas, além do acesso aos códigos de verificação. Dessa forma, eles conseguem acessar os aplicativos bancários das vítimas para fazer saques e transferências. A próxima vez, é preciso ter mais cuidado, tá bom? Me dá o seu celular. Como que você conseguiu o número do meu telefone? Pois é, é assim que acontece, né? Vários casos acontecem e a gente, às vezes, querendo ser bonzinho, termina dando o celular da gente para as pessoas. E como é a musiquinha lá, velho? Rapaz, o residencial Dom Francisco, em Afogados da Engazeira, passa por uns momentos ruins. Eu vou dizer assim, desde sempre, né? A atenção da prefeitura é pouca, não tem gerência, de repente não tem representação. E, vez por outra, os moradores estão colocando a boca no trombone aí, dizendo e reclamando de várias situações que acontecem no bairro. O morador do residencial Dom Francisco, Gilson, nos mandou esse vídeo aí, mostrando um serviço que a prefeitura fez, que não ficou nada bom, viu? Vê aí a situação. Olha aqui, pessoal. Mais uma obra construída pelo engenheiro da prefeitura de Afogados da Engazeira. Isso aqui é uma grota. E eles aterraram isso aqui para fazer um calçamento que vem do Sobreira para ligar o residencial Dom Francisco. Eles colocaram aqui um aterro, um cano ali, que mal passa a água, já está entupido, já sem chover. E pega esse outro riacho aqui, olha. Olha a proporção desse riacho aqui, olha. Quando essa água vier, qualquer predeiro ruim, não é predeiro bom não, vê que quando essa água começa a passar por cima desse calçamento, e a água estiver bem molhada por baixo, ela vai transbordar por cima e por baixo, e esse calçamento vai embora. Isso acho que foi o engenheiro que fez o posto de saúde. Porque toda chuva que dá, o posto de saúde alaga lá. Aí para completar a subida, que liga o residencial lá, olha. Eles não terminaram o calçamento, não fizeram o aterro. E o calçamento aqui, olha, já está quebrado. Não foi nem inaugurado. Aí em vez de eles consertarem a obra que eles estão fazendo, botaram só uns garranchos de pau aqui, olha. Parabéns em engenharia de Afogada da Engazeira. Os engenheiros da prefeitura de Afogada da Engazeira. Isso é o calçamento que liga o residencial Dom Francisco. O tapa-buraco. O famoso tapa-buraco de Afogada da Engazeira. É os engenheiros faz de esmancha. Pois é, e o Gilson também disse que no dia que colocou essa reportagem nas redes sociais, no mesmo dia o pessoal foi lá, tirou esses garranchos do meio aí, colocaram um pouquinho de barro. Mas a situação para a subida do residencial Dom Francisco é muito complicada, viu? É muito complicada. A prefeitura deveria fazer um planejamento melhor para o bairro, né? Um bairro de gente muito boa que não merece de forma alguma estar passando por essa situação. Boas notícias de hoje ficam por aqui. Muito obrigado a todos. Aqui o canal TV Afogados em Foco. Valeu, um abraço. Obrigado a quem assistiu.